Bom gente, essas mudanças é devido às obras que vão ter de saneamento, continuidade das obras de saneamento, a qual vai ser bloqueada agora a Avenida Jacobi Lamel Tavares ali, do sentido do Bento Loja até a Eletrocomercial Santa Rita. Vai ser um bloqueio total, um bloqueio durante aí, a princípio, 20 dias, tá? Então hoje essa mudança básica vai ser assim, ó, essa rua que é a Demostra Feminela, que a gente está aqui, que é o sentido Florianópolis, ela vai ficar interditada de entrada, ela só vai vir, e a rua Florianópolis, no sentido da Unete Vale até o Tiradentes, o campo aqui, na saída, ela vai virar contra a mão, a gente vai no sentido daqui pra lá. O trânsito vai ser desviado, na verdade, dessa quadra, e vai sair de novo na rodoviária, e indo no sentido, quem vai pra Canelinha, Nova Tretos, vai seguir pela Bairro Filho, tá? E a marginal vai ficar bloqueada aqui também? É, essa marginal, a do lado de cá, que é a Demostra Feminela, ela vai ficar bloqueada de entrada, ela vai ficar só sentido de saída, quem vem do sentido Itajaí, Porto Belo, ela vai ficar só pra sair. Embaixo da ponte também, na Bairro Filho, vai ficar bloqueado, então todo o acesso do Bairro da Praça, pra quem quiser vir pro centro, ele vai entrar na Gregório Vanucci, que é a outra que vai dar sentido de saída Itajaí, vai fazer esse desvio que nós vamos fazer aqui embaixo da ponte, que depois vocês podem até mostrar, tá sendo o que foi agora negociado com a litoral, tem aquele vão que antigamente tinha uma passagem, vai ser num vão acima, nós vamos fazer esse desvio pra que o pessoal venha ou entre nela, e possa ir pro centro da cidade. Tchau, tchau.